Quer cortar o cabelo? Diz que 99007775, Sandro, rei da navalha. Ave Maria! Nem viu! Olha o menino onde ele tá lá, no chão. Gosta assim, quando o pé de falta pega na mão do outro. Amiguinhos, sem briga. E ele tem só um metro e meio. Aí é Sinão. Aí da vida tá gravado, hein, Sinão? Ah, não, Sinão, porra! Não, 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 não. Ali, ó, tá marcando ali, ó. Ó, o craque do jogo. O que você tem pra falar, Sinão? Não, tô meio descansado agora, não. Olha lá, olha lá. Fez umas belas defesas, ainda bem que ficou registrado aqui, mas na maioria do tempo é só frango, né? Alô, Klaneski! Segura o menino. Pô, ninguém pôr, pelo amor, deixa o goleiro sozinho, três caras assistindo, mano. Vai reclamar o goleiro agora também? Vou fumar. Olha o Sandrão de novo, marcando mais um. Faz a propaganda aí, Sandrão, cabeleireiro. Mas o salão errado também, cara. Salão de cabeleireiro do Santos Alegre. Igual do Alemão, sobe como quer, né? Sobado Alemão. Salão de cabeleireiro, é careca. Salão de cabeleireiro, é careca. Ah, né, aí! O cara do Dé tá parecendo daqueles cachorros perdidos na rua, hein? Usando uma tosa. Caralho! Boa! Vai! Boa! 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 Se fizer mais um gol dessa, pode pedir música. Boa! 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 Olha aqueles videozinhos aí que você tá vendo um bagulho e de repente você vira assim, tamo sustão. Você tá assistindo a live, vendo aquela cara feia na frente, você só olhou. Que feio da porra. É até comercial da cota aqui, do bagulho. Ele sentiu isso! Defendeu, goleiro! Ah, monstro! Boa! Dormiu! Difícil, difícil sim! Difícil! Entregas grátis! Entregas grátis! Ah, vem dormir aqui fora, time! Ai, credo! Ah, essa aí é pra foto, hein, aqui! Oxi! Deixa que eu deixo! Faz teu nome, faz teu nome, garoto! Ave Maria! Tá mirando gol, não, mano? Ah, então foi um toque! Tá mirando! Ah, agora acertou! Ah, agora acertou! Opa! Acabou! Oxi! Oxi! Da hora, hein, você! Ainda bem que eu não filmei essas coisas. E eu encerro aqui a transmissão com esse gol aí do Coxinha. Agora, até o meu braço canso! Homão... E aí... Ah, o que eu quero falar sobre a família? Ah, é isso aí!